Vamos falar a respeito das questões que envolvem, como eu disse, as exportações por lojas virtuais, todas as possibilidades que aparecem no dia a dia, as dúvidas mais comuns que surgem. Vamos falar a respeito de trâmites logísticos e também na questão principal, que eu acredito que seja planejamento. Então, eu acredito que seja muito interessante não só aproveitar as oportunidades pontuais, porque, se alguém manda uma mensagem querendo comprar o seu produto, você está sendo, na verdade, comprado, você não está vendendo. Surgiu algo por oportunidade. Mas será que não seria interessante você focar o mercado internacional como uma possibilidade de expansão da sua empresa a médio e longo prazo também? Logicamente que não é legal perder vendas, ninguém quer perder vendas. Mas talvez vender no mercado internacional, sem o conhecimento, pode ser um prejuízo. E eu já vi muitos casos que isso gerou um prejuízo bastante grande. Por quê? A pessoa está entrando em algo que ela não conhece. Então, vamos conhecer um pouquinho mais como as coisas funcionam? E também porque, às vezes, até a burocracia assusta um pouco com relação à exportação. A exportação através de loja online não é tão complicado. Mas e se um cliente quiser comprar alguma coisa de vocês e quiser fazer uma compra grande, que não dá para mandar pelo correio, pelo famoso exporta fácil, que é uma forma tão útil e tão fácil de exportar, o que vocês vão fazer? Surgiu um pedido grande? E aí, agora? O que eu faço? Vamos falar a respeito de todos esses trâmites, incluindo essa questão do planejamento, que é tão importante, de forma que a gente consiga realizar nossas operações de uma forma planejada, controlada, olhando todos esses horizontes. E agora o dólar está estourando. A gente viu um dólar a 2,50. O dólar está bastante interessante. Então, é uma possibilidade. Eu falo que o comércio exterior é para todo mundo. Para todo mundo que queira. E todo mundo que se dedique, que estude, que pesquise, queira desenvolver algo. Às vezes não acontece a curto prazo. Às vezes demora um pouquinho mais. Mas, sem dúvida nenhuma, é possível. Então, o mais importante, no caso da exportação, em geral, é que você tem uma política de vendas. Você tem que ter um cardápio, digamos assim. Você tem que ter um menu. De forma que o seu cliente no exterior, ele consiga entender aquilo que você está vendendo. Não adianta ter seu site em português. Os seus preços em reais. Não vai adiantar nada. Se você quer vender para o exterior, você tem que configurar o seu site, logicamente, para que o consumidor lá fora entenda aquilo que você está vendendo. Então, isso é uma coisa importante. Você tem que ter a sua política de vendas. Como que você vai realizar aquela venda? De uma forma bem clara, bem precisa, para que o consumidor consiga entender o que você está oferecendo. Logicamente, tudo isso é diferente do mercado interno. Há necessidade de se olhar isso com especial atenção, as peculiaridades, as diferenças que existem. Enfim, de forma que a gente consiga desenvolver a nossa empresa com esse foco. Olhando essas possibilidades imensas que aparecem e que acontecem no mercado internacional. Aqui eu desenhei um fluxo, não é tão bonito quanto o do Fábio, não é tão sofisticado, mas, enfim, que seria o ideal para que se faça um planejamento voltado para a exportação. Então, esse planejamento começaria com o diagnóstico da empresa, olhando a empresa como um todo. Então, quais são as possibilidades que você enxerga dentro da sua empresa? Que capacidades você tem? Que pontos fortes você tem? Você fala outros idiomas, conhece outras culturas? Você enxerga alguma coisa na sua empresa que tem a ver com o comércio internacional? Faça um diagnóstico, faça uma avaliação. O SEBRAE possui um diagnóstico de internacionalização, para fazer a preparação da empresa para o mercado internacional. Depois vocês vão ter o meu e-mail, e eu estou à disposição para aplicar esse diagnóstico, fazer uma avaliação das empresas. Esse é um serviço que a gente oferece. Na verdade, a partir do diagnóstico, a gente começa a elaborar aquela política de vendas, aquele menu de oferta daquilo que você tem para oferecer, a configuração da sua oferta. Em paralelo a isso, é muito importante começar a desenvolver algumas pesquisas de mercado. Então, quais são os melhores mercados para você vender? Quais são os países que estão importando produtos do Brasil? Em que quantidade se está exportando? Enfim, para até poder direcionar, em um segundo momento, a sua promoção. Começar a pegar um mailing de empresas no exterior, fazer uma coisa realmente direcionada. Não esperar o cliente vir bater na sua porta, mas fazer alguma coisa mais focada e mais direcionada com informações precisas. Isso é muito importante. Então, na medida em que a gente desenvolve esse plano de exportação, começamos a desenvolver pesquisas de mercado, depois a gente começa a desenvolver um plano de ação para isso, para colocar em prática o plano que foi desenhado por vocês. Então, por exemplo, participação de feiras, rodadas de negócios, visitas, conversas com pessoas, com compradores. Que a venda... Aliás, o título da palestra não é nem um título muito adequado, porque eu coloquei venda no varejo. Não é só venda no varejo. Pode ser uma venda no atacado também. Por que não? Por que não você ter um site vendendo atacado? Você está expandindo o grau da atuação dos seus negócios. Aí coloca em prática esse plano de ação e, no final, faça uma revisão das ações que foram delineadas, que foram projetadas e foram executadas. Então, o que aconteceu? Deu certo? Não deu certo? Como que a coisa acabou rolando? O comércio exterior, como vocês podem ver nesse quadro, ele envolve vários atores diferentes. Tem muita gente na logística e na operação do comércio internacional. A gente tem os bancos que participam em um certo patamar para receber dinheiro do exterior, por exemplo, mandar dinheiro, as garantias, formas de pagamento, modalidades de pagamento. Nós temos os agentes logísticos que atuam, os despachantes aduaneiros, empresas de transportes, os freight for orders, que fazem agenciamento de carga, os armazéns. Nós temos os governos com os acordos internacionais. Aliás, o Brasil é muito ruim de acordo. A gente não consegue amarrar acordos para facilitar o comércio, infelizmente. A gente está muito mal nesse sentido. Mas, então, existem acordos que facilitam o comércio. Exportação, principalmente, América Latina, países mais desenvolvidos, Estados Unidos, Europa, ainda existe alguma coisinha, Israel, Egito e Índia. São os acordos que nós temos hoje. Então, conhecendo esses acordos, a gente começa a mapear os melhores e mais convenientes mercados para vendas. E aí você consegue ter um mapa da mina. Na verdade, tudo isso envolve uma questão muito importante que acontece na exportação, que é você conhecer os processos, você mapear os seus processos. E não depender, por exemplo, só de um despachante aduaneiro, que, no caso da exportação simplificada, não existe, porque é um processo bem simples, que geralmente se faz pelo correio ou em empresas de curia, mas, para uma operação mais sofisticada, você teria que ter um despachante aduaneiro, porém, você tem que conhecer o processo. Ele não faz tudo para você. Se você não tiver alguém do lado da empresa que oriente, a coisa não acontece. E muita coisa pode ir de errado. O que a gente tem que fazer conter dentro da nossa política de vendas internacionais? Na verdade, é um plano de marketing. Trabalhar o produto, formar o preço, produto, produto é adequado para aquele mercado? O que eu tenho que mudar? Eu vou precisar de uma certificação? Vou precisar de alguma adequação de produto, de embalagem? A questão do preço. Como eu formo o meu preço em dólar, em euro, em yen, por exemplo? Tem que ser uma moeda conversível. Isso é muito importante. Formas de promoção e ponto de venda. Também escolher a forma de promoção mais adequada. Como eu vou promover os meus produtos? Vou entrar lá no Alibaba? Vou entrar nos portais que existem? Como eu faço a minha promoção? Tem que ser alguma coisa muito bem estudada e adequada. Como vocês sabem, no mercado de vocês, eu não sou experto em lojas virtuais. Porém, eu sei que tem que ser alguma coisa adequada e focada. Vai acontecer uma demanda? Eu vou ter condições de atender essa demanda? Então, ir testando o mercado aos poucos, eu acho que é uma dica bastante interessante. Com relação ao pós-venda, é uma questão importante. Acontecer algum problema com o produto, o cliente vai entrar em contato, a reposição, uma reposição de produtos do mercado internacional, ela pode ser mais complexa, ela pode demorar mais. Qual é a minha política em relação a isso? Pensando sempre na venda internacional, na venda que é um pouco mais complexa, na verdade, eu diria que ela é diferente da venda doméstica. Outras questões que envolvem a política de venda, se eu vou ter um representante em outro país ou não, se eu vou trabalhar sozinho, é a questão de exclusividade, no caso mais do atacado, não tanto do varejo, mas um importador está pedindo exclusividade para mim. Será que eu devo dar exclusividade a ele? Por qual período? Mediante qual troca que deve acontecer com esse representante? Ou o importador exclusivo? Enfim, como eu trato essas demandas? Eu tenho que ter a minha política, a minha política previamente definida, para que eu possa negociar os termos adequados. Isso tem que ser internalizado na empresa. Isso é muito importante que seja desenvolvido. Outras questões que são importantes, nem sempre aparecem tão fáceis. A questão de marca, a sua marca no exterior tem que ser protegida, para não ser copiada. São muitos os casos de marcas que são pirateadas. A questão da patente, tem um produto que é patenteado. Como eu trato isso no mercado internacional? Uma assistência jurídica para contratos internacionais. Isso é importante. Então, notem que a questão não é só ter a lojinha na internet e mandar o produto pelo correio. Isso pode ter uma dimensão muito maior. Isso é fácil de fazer. Só que eu posso pensar no degrau seguinte. Eu posso pensar na etapa seguinte. Eu devo pensar, até se eu quiser desenvolver a minha empresa no mercado internacional. Então, algumas coisas que eu listei em relação à importância de se adaptar a algumas coisas dentro do site. A questão da apresentação do idioma, os preços, como eu havia citado, informações sobre a logística, que, como vocês viram, é muito importante, meios de pagamento também. Eu vou receber um valor em euro, em dólar. Então, por exemplo, ter lá o Paypal ou qualquer outro meio de recebimento do valor. Então, o uso do cartão é muito disseminado, é muito comum, mas também não é o único. Tem outras formas de se trabalhar no mercado internacional. As modalidades de pagamento, elas são padronizadas no mercado internacional. Isso é muito interessante. O mercado internacional tem muitas coisas que são padronizadas através de acordos, através de padrões já estabelecidos, enfim. É importante conhecer. Informações para o cliente também, que você vai disponibilizar no seu site, enfim. Sempre pensar naquilo que vai facilitar a vida de quem está comprando o seu produto. Seja o consumidor final, seja um distribuidor, enfim. Aquele que vai desenvolver negócios com você. Eu coloquei algumas possibilidades de forma de pagamento. No comércio exterior, uma das grandes questões é a forma de pagamento. Se eu vou mandar mercadoria, eu quero ter certeza que eu vou receber o dinheiro. E, como eu disse, no comércio internacional, existem várias formas de pagamento padronizadas através da Câmara de Comércio Internacional, inclusive. Existe um padrão. De forma, se eu falo carta de crédito, a pessoa lá fora sabe o que é uma carta de crédito. Ela fala collection, cobrança. Usando esse termo, a outra pessoa sabe o que significa. Por quê? Porque é um padrão. Faz parte da linguagem da família do comércio exterior. Então, é fácil de você se entender. Mesmo falando idiomas diferentes, enfim. O padrão ajuda bastante. Eu citei aqui as formas mais usuais. O melhor, de toda forma, é o pagamento antecipado. Se eu recebo antecipado, eu não tenho risco. Dinheiro na mão, mercadoria enviada. Acabou. Geralmente, isso pode vir por ordem bancária. Se eu já conheço mais o cliente, eu posso fazer uma cobrança bancária, despachar a mercadoria, mandar os documentos via banco. Mas aí tem o risco de, por exemplo, o cliente abandonar a mercadoria, não querer mais a mercadoria. Enfim, o que eu vou fazer? Tem que trazer a mercadoria de volta. Tem países que é muito difícil você retornar mercadorias. Às vezes até inviável. Então, isso necessita uma confiança muito grande na outra parte. Carta de crédito, que é um instrumento bastante interessante, mas custa muito caro, porque envolve bancos dando garantias. Para operações, diria eu, acima de 100 mil dólares, já vale a pena pensar em uma carta de crédito. É um instrumento legal, interessante, mas para valores mais altos, porque ele tem custos bancários bastante altos. Pagamento postecipado, então, é o pior, no sentido da garantia, porque ele quer realmente uma confiança. Estou despachando a mercadoria e aguardando chegar uma ordem de pagamento. Então, é baseado na confiança. Enfim, existem modalidades intermediárias, no caso do pagamento antecipado. Existe o famoso 30 a 70. O cliente manda 30% antecipado, você vai produzir a mercadoria, embarca a mercadoria, retém a documentação, e depois, com a cópia da documentação, o cliente manda os 70%, aí você manda o documento original para o cliente, aí ele pode retirar a mercadoria. Enfim, são formas criativas que existem. Mas, de toda forma, vocês têm que se informar a respeito. Não vá no escuro. Mesmo que o seu despachante fale alguma coisa, procure se informar. Tem muita informação mal dada, algumas informações que não são completas. Enfim, eu acho que realmente é o ideal que você busque informação e procure o melhor caminho. Um ponto bastante interessante, uma forma de pagamento muito interessante, é o vale postal eletrônico dos correios. Ele é muito interessante porque o custo é baixíssimo. Em alguns correios do mundo, não são todos, a pessoa adquire o vale postal lá, na agência do correio, te manda o código do vale postal, que tem um valor determinado em moeda estrangeira, e você troca nos correios aqui no Brasil. Isso é bastante interessante. E pode ser utilizado. O pessoal dos correios está aqui, eu vi, eles são bastante legais, eles podem dar bastante informação. Enfim, eu acho que eu recomendo que é uma forma de a gente trabalhar. Com custos menores. Porque cada modalidade, quanto maior a garantia que ela te der, maior o custo de uso da modalidade. Então, é sem pensar nesse sentido. Essas modalidades complexas, como a carta de crédito, por exemplo, ela vai vincular pagamento à remessa de documentos. Enfim. Eu coloquei algumas dicas com relação à escolha dos mercados. Então, existem sites de estatísticas de comércio exterior, onde a gente pode pesquisar os mercados internacionais, saber para quais mercados o Brasil está exportando produtos. Quais são os mercados em crescimento. Existem países que estão crescendo bastante. Angola, por exemplo, é um mercado bastante interessante para o Brasil, e é um país que tem crescido mais do que a China. Só para a gente ter uma ideia, eles demandam muitos produtos. É um mercado que não aparece muito, mas que é um mercado, sem dúvida, interessante. Tem similaridade cultural, questão do idioma, da proximidade, enfim. Então, é possível a gente pesquisar os mercados internacionais e, dentro dos mercados, para quem a gente vai vender. Eventualmente, pode ser que eu queira ou tenha a possibilidade de vender essa minha mercadoria para uma comercial exportadora. Essa exportadora vai fazer a exportação, eu faço a venda no mercado interno, a exportadora faz o embarque para o exterior, recebe o dinheiro e me repassa o saldo, descontando a comissão dela. É uma forma imediata de exportar, usando uma trading company. Eu não preciso ter credenciamento na receita, não preciso ter nada, é uma simples venda no mercado interno. É mais ou menos aquele caso de pintou um pedido grande, que eu não vou conseguir despachar pelo correio ou por courier, por quê? O peso e o volume excedem, ou, às vezes, até o valor excede. Você pode usar uma comercial exportadora. É uma forma imediata, faz um contrato, logicamente, lembrando que o dinheiro vai para a comercial exportadora, então depende da credibilidade da empresa de não sumir com o seu dinheiro. Então faça um contrato e tenha as garantias possíveis. Então você pode vender também para distribuidores no exterior, escolher aí alguns pontos focais de empresas para vender o seu produto, para oferecer e vender. Pode vender para o consumidor final, como eu falei anteriormente, diretamente pelo seu site, também é uma possibilidade. ainda que tenha que ser feita uma coisa, como eu disse, bem programada, bem planejada, com foco, para não ficar tirando para todo lado, porque, às vezes, dá mais trabalho do que retorno. Mas, sem dúvida nenhuma, é interessante pensar na possibilidade. Eventualmente, eu posso abrir uma filial da minha empresa no exterior. A gente está falando de pequenas empresas, e eu tenho casos de pequenas empresas que abriram filiais no exterior. Pode ser uma coisa impossível. O cara vai para uma empresa pequena? Não, o cara montou uma filial na Bolívia, porque ele tinha muitos sacoleiros comprando produtos dele no Brasil, e ele percebeu que não era exportação, não tinha benefícios fiscais, e, se ele montasse uma empresa na Bolívia, ele poderia exportar formalmente para a Bolívia e vender no mercado local. É questão de estratégia, de você olhar um filão legal e conseguir explorar esse filão. Sempre ligado à estratégia de internacionalização. Vale a pena se convencer que é importante fazer isso? Então, faça. Procure os caminhos mais adequados, mas, sem dúvida nenhuma, eu acho, eu sou suspeito para falar, mas eu acho que é um caminho bem interessante. Formas de promoção que você pode utilizar. O governo brasileiro, ele tem várias estratégias de promoção que ele coloca à disposição das empresas. Vários sites governamentais que divulgam empresas brasileiras no exterior, de forma gratuita. Eu vou mostrar alguns casos como esse. As entidades de classe, associações, sindicatos, muitas vezes constituem consórcios de empresas exportadoras. A Bigraf possui um consórcio. A BBA, de alimentos e bebidas. Enfim, várias entidades possuem consórcios para vendas conjuntas, para pequenas e microempresas. É bem interessante. Deve-se pensar nessa questão da promoção, de uma forma bem estudada. Se possível, no início, usar os mecanismos gratuitos que estão à disposição das empresas oferecidas por parte do governo. Deve-se pensar realmente na questão do gasto que você vai ter. Vou colocar um anúncio lá no Alibaba. Vou entrar com a minha empresa no Alibaba. É possível? É, a tua empresa vai estar lá, no mundo inteiro. Vai ter um custo, vai ter um benefício. Vale a pena? Está alinhado com aquilo que você deseja para o seu futuro? Eu acho que pode ser interessante. Você põe então mailings, sites, visitas a compradores, divulgação em revistas, se for um produto técnico, feiras para divulgação, missões. Muitas entidades realizam missões e rodadas de negócios. Então, muitas entidades estrangeiras, muitas vezes, trazem empresas do exterior para fazer negócios no Brasil, ligadas aos consulados também. Taiwan, Coreia, Japão, Estados Unidos. Então, muitos países têm essas possibilidades. Cabe a gente pesquisar. Tem que pensar bem na questão da promoção, porque pode ser uma fonte de desperdício, se não for de forma bem adequada. Esse é o site Alice Web, que eu coloquei. Ele é um site gratuito do governo brasileiro. O nome é esquisito, Alice Web, mas é um site, é um serviço muito antigo do governo, que fornece estatística de comércio exterior. Eu consigo levantar informações de exportações e importações do Brasil. Saber quanto se está exportando de cada produto, o preço médio, o valor médio do produto exportado, os países que importam, ou exportam também, isso vale para os dois lados. Enfim. Então, a Alice Web é um site muito bacana. Eu recomendo que vocês, quem tiver interesse, façam uma pesquisa, entre, façam um cadastro, é gratuito, e tem uma série de informações relevantes que podem ser obtidas. O Brasil Global Net é um dos sites do governo brasileiro para a divulgação de empresas brasileiras do exterior. Também. Eu posso entrar, inclusive existem oportunidades de negócio no site do Brasil Global Net. Eu posso captar demandas pelo meu produto com o nome das empresas que estão querendo comprar o meu produto. Isso é muito bacana. Tem a parte ali, oportunidade de negócio, tem várias informações, várias publicações. Existe um canal de contato com os consulados brasileiros no exterior, através do Serviço de Promoção Comercial, o SECOM. Então, inclusive, para alguns casos, eles dão até informação das empresas estrangeiras que querem comprar os nossos produtos. Eu quero saber se a empresa é idônea, se a empresa existe, se ela está registrada. Enfim, eu tenho como obter essa informação através do SECOM, que é o setor comercial das embaixadas brasileiras no exterior. No site tem os links com o telefone, o e-mail, o endereço. É bem bacana. Muitos trabalham bastante bem. Na página inicial, a gente vê uma pesquisa de nomenclatura comum do Mercosul, que é a classificação fiscal, que é um ponto-chave. Conhecer a classificação fiscal para poder conhecer tratamento administrativo, possíveis restrições, estatística, e até fornecer essa informação para o meu cliente no exterior, que vai precisar dessa informação para checar as restrições possíveis à importação do produto. Então, são ferramentas muito interessantes que nós temos aqui. Vitrine do Exportador, um outro canal muito interessante, gratuito. Você pode criar um showroom virtual da sua empresa no exterior, para ser divulgado no exterior. Então, muita gente utiliza isso como forma de consulta. É quase que um mostruário das empresas dos produtos brasileiros. É bem interessante também. E é gratuito. Existe um curso gratuito chamado Aprendendo a Exportar, e o SEBRAE tem também ensino à distância, tanto de importação quanto de exportação. Esse aqui é do governo, esse não é o nosso. Esse é gratuito, acesso imediato. São cursos sobre exportação de vários setores. Tem para artesanato, móveis, produtos têxteis. É bem legal. E é fácil, é rápido de utilizar. É o site Aprendendo a Exportar. Tem muitas informações relevantes aí. Questão de pós-venda, como eu falei. A importância de você ter um atendimento diferenciado para o consumidor estrangeiro. Liga alguém na empresa falando outro idioma, ninguém consegue atender, desliga o telefone. Já queimou o seu filme. O cara não vai nunca mais ligar. E você tem que ter um canal diferenciado. Caiu a ligação na mesa de uma pessoa que atende o telefone e consiga falar inglês, espanhol, japonês, chinês, mandarim, enfim. Tenha um preparo para isso. Assistência técnica, manutenção, logística reversa, como eu falei. Pensar nessa questão. Peças de reposição, enfim. São vários os detalhes. Mas tudo isso tem que ser pensado, tem que ser bastante bem medido. E, se for o caso, fazer parte da estratégia da empresa. Pensando principalmente em médio e longo prazo. Que eu acho que é o mais importante. Questão da continuidade das operações. Enfim. São coisas bem importantes. Se você for vender alguns itens também que eu destaco como parte da política de vendas, qual é o pedido mínimo? Tem pedido mínimo ou não tem pedido mínimo? Prazo de entrega, fundamental. Prazo de entrega. Amostra. Você vai dar a amostra de graça ou você cobra a amostra e ele só paga o frete? Como que fica isso? Pensando que o mundo é bastante grande. Se você for dar a amostra para todo mundo, isso vai ter um custo. Vale a pena bancar esse custo ou não vale? Mas tem que ter isso previamente definido. Senão, não vai acontecer. Informações sobre processamento de pedidos, representantes, tudo aquilo que eu já citei. Isso é muito importante. de fazer parte da política de vendas da empresa. Ter isso daí muito bem formatado. Eu criei aqui um roteirozinho básico para exportação. Primeiro passo é você se convencer a exportar. Vale a pena exportar? É um caminho? Eu vejo exportação, assim como a... Eu não gosto nem de falar de exportação e importação separadamente. Eu gosto de falar em internacionalização, que é você desenvolver negócios com empresas e pessoas no exterior. Eu posso hoje exportar, amanhã importar. Mas eu posso até prestar serviço, eu posso representar a empresa. Eu tenho algo além daquilo que talvez os meus concorrentes tenham. Eu tenho um grande diferencial, eu tenho o mundo inteiro para vender. Pode ser legal? Talvez. Então, se convencer a exportar, planejar, montar um plano de ação, verificar em qual segmento você vai atuar. Consumidor final, vou trabalhar com empresas, enfim. Eu vou prestar serviços. Tem um grande nicho de serviços no exterior. Eu atendi um empresário, que ele trabalha com fotos. E ele já estava mandando esse tratamento de imagens. E ele faz isso pela web. E ele tem clientes no exterior. Eu acho que o mercado de prestação de serviços oferece uma gama enorme de possibilidades. E o serviço é que no futuro, e já hoje, acredito eu, dá mais dinheiro do que mercadorias. É um grande mercado. Tanto é que os países mais envolvidos focam muito mais em serviço do que em produtos. Colocar em prática aspectos burocráticos. Tem alguma burocracia? Tem. Eventualmente, eu vou ter que ter uma habilitação na Receita Federal para mandar mercadorias para o exterior, além do limite da exportação simplificada, eu tenho que ter uma senha e um login da Receita. Só que isso é um passo que tem que ser dado, de alguma maneira. Não existe burocracia excessiva, ao contrário. Alguma burocracia existe, mas eu acho que é uma coisa facilmente contornada, desde que você coloque isso no seu plano. Você coloque isso no seu planejamento, monte um fluxo, conheça os processos, e não fica caindo na conversa de qualquer um. Tem que ter realmente certeza. Como eu falei, alguém na empresa tem que fazer a gestão das coisas, inclusive do comércio exterior. Não pode jogar na mão de um despachante. Não que ele não seja importante. Ele é, mas ele tem um trabalho específico. Cabe a você, como empresário, como gestor, tocar o processo. Eu coloquei aqui os passos burocráticos para casos que saem da exportação simplificada, habilitação no radar, credenciamento de responsável legal, dependendo do produto, você tem controles, IBAMA, Ministério da Agricultura, Anvisa, mas nada assim fora do normal. Pode causar algum problema grave? Pode. Se você não conhecer, se você não levantar informação prévia, se você não souber o tempo que isso vai demorar e quanto vai custar. Aí traz um problema realmente. Questão de emissão de nota fiscal, etc. Pensar bastante bem no tempo e mapear os processos. Parece mais fácil do que é. Falando assim, parece fácil. Mas tem que fazer parte de um trabalho que vocês vão desenvolver. Eu acho bem interessante. Eu coloquei alguns elementos focais, alguns elementos principais para atividade, marketing, logística, área administrativa. Acho que muitos outros já falaram muito mais e muito melhor do que eu. Meios de recebimento, também não esquecendo que são recebimentos em moeda estrangeira, que é até uma coisa muito interessante, muito em função, como eu falei, do dólar. As formas de exportação, que eu citei, conhecer as formas de exportação, os incotermes, os termos de comércio exterior, aquelas siglas, FOB, CIF, custo e frete. Isso envolve muito a logística da operação. São realmente questões bastante complexas, muitas vezes, mas nada impossível de conhecer. E, se você realmente começa a ter contato com isso, fica fácil. É para isso que a gente está aqui, também. A parte de documentação. Documentação parece uma coisa muito boba. Um documento, um certificado de origem, uma fatura, um invoice, como existe no mercado internacional. Mas, se um documento não estiver bem feito, bem elaborado, ele pode paralisar todo um processo. Você pode ficar com uma carga parada na alfândega por falta de um documento qualquer. Ou um documento errado. Então, sempre aí vem o trabalho de um bom despachante aduaneiro, de uma boa orientação. Enfim, o atendimento ao cliente internacional, como eu falei. Então, esses são alguns pontos aí que realmente merecem uma atenção especial. Nada fora do métier de vocês, eu tenho certeza. Só que, assim, com o olhar internacional, com o olhar da atividade de exportação. Eu coloquei alguns comparativos sobre formas de exportação por correio, convencional, direta e indireta, venda com entrega no mercado interno, equiparada à exportação, para a gente perceber que existem várias maneiras, como eu havia citado, de exportar produtos. Talvez, para pequenos embarques, o correio é o ideal. O correio vai até 50 mil dólares. É um valor legal. Para uma loja, vou vender 50 mil dólares. Isso por remessa. O problema do correio talvez seja a questão do peso e do volume. Peso até 30 quilos, volume, se eu não me engano, até 200 centímetros, somando comprimento, largura e altura. Essa peculiaridade tem que ser observada. Às vezes é um produto que não é tão caro, mas ele tem um volume grande, ou ele tem um peso grande. Aí já não vai mais poder ser transportado e desembaraçado de forma simplificada, que é o ideal, é o mais barato de todos. A exportação convencional, como eu falei, aquela exportação em que você tem um despachante aduaneiro, habilitação na alfândega, e o envio da mercadoria é feito como carga aérea, marítima, rodoviária, enfim. A exportação convencional indireta é o caso da venda para a trading company, também é uma opção, que eu já havia citado anteriormente. A empresa, nesse caso, não tem que ter habilitação na receita, diferentemente da importação indireta, onde você vai usar uma importadora para fazer importações. Aí as duas empresas têm que ter habilitação. Neste caso, não. Neste caso, simplesmente faz uma venda para uma empresa comercial exportadora, com um fim de exportação. Tem todos os benefícios da exportação. Quem exporta não paga a maior parte dos tributos, IPI, ICMS, PIS e COFINS, principalmente. Então, você fez uma exportação, mesmo no simples, no lucro real, no lucro presumido, você não paga esses impostos. Essa é uma outra vantagem. Quando você exporta, não há tributação. Eu posso fazer... Alguns produtos existem em venda com entrega no mercado interno, principalmente joalheria. As empresas que vendem joias, bijuterias e pedras preciosas, existe um enquadramento especial que o cliente pode levar essa mercadoria com uma nota fiscal e essa venda equiparada à exportação. Olha que legal. Eu posso vender uma joia, que tem um produto de pequeno peso, pequeno volume, alto valor agregado, o cliente coloca no bolso e eu considero isso exportação com todos os benefícios. Inclusive, um dos benefícios interessantes da exportação é o drawback, o fato de eu poder desonerar a compra dos insumos. Os insumos que eu compro, dentro de um processo de planejamento, os insumos que eu compro para produzir produtos que serão exportados, esses insumos não sofrerão incidência de tributação. Isso é muito interessante. Drawback. Também, se alguém quiser, uma das minhas especialidades é essa. Aqui eu coloquei alguns erros comuns. Não avaliar a capacidade de internacionalização, vai no impulso, recebeu o e-mail, despacha a mercadoria, de repente está acostumado a vender pequenas quantidades, vem um pedido grande, acha que pode ir no correio e colocar uma quantidade grande de mercadoria, não vai poder. Não tem gerenciamento de exportação, diversificar demais os mercados, diversificação excessiva é ruim, porque começa a atirar para tudo quanto é lado e acaba perdendo efetividade. Não vai dar corpo, não vai ter massa suficiente para você avaliar a eficiência da tua operação. Seleção errada de parceiro, escolher um distribuidor errado no exterior também. Às vezes acontece. Por mais que você pesquise, levante dados da empresa, com negócios acontece isso. Mas selecionar bem o parceiro, quem é essa empresa, levanta os dados no Serasa, tem uma área do Serasa que é internacional também, a Dan, Dan e Bradstreet, faz pesquisa de cadastro internacional, N empresas dão essa informação. Quem é esse cara que quer fazer negócio comigo? É bom você ter informação até para negociar, para saber o momento da empresa, empresa grande, pequena, ele quer o meu produto para quê? Enfim. Não efetuar pesquisa e monitoramento de marca. Diferenças culturais é o que pega bastante, porque a questão de design de produto, a questão do produto em si, pode esbarrar em quesitos culturais, impedir uma venda que você achava que seria linda e maravilhosa, e não aconteceu por um quesito cultural. Até para negociar, como se fala com pessoas de outras culturas, isso influencia muito, dependendo do país, se o cara for com a sua cara, ele compra o seu produto. Você pode ter o melhor produto do mundo, ele não simpatizou com você, ele não compra, não adianta. Enfim, a questão cultural pesa demais. Falta de planejamento, não mensurar o risco de ser comprado, ou seja, bater a sua porta, comprar o seu produto, você ficou entusiasmado, achou que aquela venda de balcão seria uma venda maravilhosa para você, e você está entrando em uma fria. Vem uma ordem de pagamento do exterior, você já fica contente, aí você não consegue despachar a mercadoria por algum detalhe, que pode até impedir que a sua empresa mande o produto. Dá uma dor de cabeça tremenda. Eu coloquei aqui o site do Correio, que tem uma exportação simplificada, o Exporta Fácil, eu acho que é um produto muito bacana, viabiliza, operação de pequena, micro, pequena empresa, é bem legal, é bem interessante, eu acho que é uma forma muito boa de se trabalhar, usando o Correio, não só Correio, mas empresas de courier, DHL, FedEx, UPS, cada uma tem um tipo de trabalho, tem um custo de operação, tem um benefício que carrega nas suas operações, enfim, esse é o site dos Correios. Pode colocar lá no Google, Exporta Fácil, tem várias informações, o site é bem completo, o Correio faz a integração à loja, segundo me informaram, você já vende com o frete do Correio, é bem legal, acho que é possível sim, a gente trabalhar dessa forma. Aqui eu coloquei um fluxo, um exemplo de um fluxo, também não vou ler em detalhes, mas destacando a importância de você ter isso documentado na sua empresa, assim como o Fábio mostrou ali, da mesma forma você faria aqui. Só que pensando na exportação. Tem o fluxo, como é que vai acontecer, e tome o cuidado para isso. Lembrando que aqui a gente tem desembaraço aduaneiro, tem alfândega, receita federal, alfândega, enfim. Documentação, é uma documentação diferente, que existe. Enfim, mas nada assim muito fora do normal. Estou relacionando aqui alguns sites bastante interessantes, o Brasil Global Net é um deles, talvez o principal, e Internacionalização do Sebrae, é bem interessante, tem lá o diagnóstico online, que você pode fazer o diagnóstico pela internet mesmo, preenche um questionário, ele vai te mostrar um relatório, como é que está a sua empresa. O curso virtual, Aprendendo a Exportar, que eu já citei, as estatísticas do Alice Web, classificação fiscal também, o mesmo site Brasil Global Net, Comex Brasil, que é um site do governo brasileiro, ele mudou de nome recentemente, mas eu não consegui atualizar, mas se você colocar Comex Brasil, eles vão te direcionar para o novo site. Na verdade, é um portal de comércio exterior, para o ano que vem, o governo está prometendo o Simples de exportação. Eu estou acompanhando muito isso, que é um Simples focado para empresas que exportam, com uma simplificação tributária ainda maior e com mais benefícios para as empresas pequenas e microempresas. que, se sair esse Simples, vai ser tudo de bom, para todo mundo. O radar comercial, ele tem vários estudos de mercado. Você consegue levantar informações sobre o seu produto e os mercados mais atraentes, baseado em informações de um sistema de inteligência do governo. A Agência de Promoção de Exportações, a Apex, coleta uma série de informações e nós temos relatórios prontos sobre produtos no mercado internacional. O próprio site da Apex também, que é bem interessante, existe bastante informação relevante e tudo mais. Nós temos várias palestras no escritório regional, que, como eu falei, fica na rua José Getúlio, 89. Tem uma palestra de importação, saiba como importar, como importar da China, com segurança. O pessoal falou que tinha que mudar, porque dá a impressão que tinha que levar um segurança junto, mas não é isso. Como você faz operações com a China. Isso é bastante importante. Como importar legalmente do Paraguai? Eu tenho uma palestra baseada no RTU, que é uma forma de importação, onde você vai até o Paraguai e compra produtos, bem simplificada, e saiba como exportar. São as palestras que nós temos no momento. É possível agendar consultoria individual no escritório do Sebrae. A gente conversa durante uma hora para casos específicos, problemas que acontecem, uma orientação particular. Vocês podem contar comigo, vai aparecer meu e-mail aí. Aí vocês pedem a consultoria individual e a gente marca um horário. É bem interessante para resolver problemas pontuais. Enfim, nós temos parcerias com outras entidades, a Associação Comercial, Corsesp, que é o Conselho Regional dos Representantes Comerciais. eu faço um trabalho de capacitação de representante comercial para ensinar os representantes que são aqueles que intermediam negócios com empresas do exterior. Como é possível fazer isso no Brasil? E é muito bacana que a empresa estrangeira que entrar no Brasil vai procurar um representante. E é uma grande possibilidade de negócio. Eu acho que é um trabalho legal. Eu acho que é um campo a ser desenvolvido ainda. E é isso aí. Tem o meu e-mail, o material vai estar com o material dos demais palestrantes. Agradeço a atenção. Disponham do nosso trabalho. A gente está aqui para auxiliar-os. Obrigado. Obrigada, Maurício. Muito obrigada. Obrigada, Maurício. Obrigada. 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 Legenda Adriana Zanotto